É, e aqui em São Paulo a volta pra casa está muito complicada para o paulistano nesta véspera de feriado. A repórter Carla Rodeiro está na marginal do Rio Pinheiros e tem outras informações. Olha então, pois é, muita gente tentando sair da cidade ao mesmo tempo, o resultado é esse. Trânsito ainda mais complicado que o de uma sexta-feira comum. Nós estamos em cima da ponte Eusébio Matoso, caminho da zona oeste da rodovia Regis Bittencourt, no Ando e Para. Lá embaixo, a condição do trânsito na marginal do Rio Pinheiros. Bem, o paulistano enfrenta agora 190 quilômetros de lentidão, que é um índice que está acima da média. Também, possivelmente, por causa da greve dos trens da CPTM, que terminou durante a tarde, mas muita gente acabou indo trabalhar de carro e acaba colaborando para aumentar as filas neste momento. Bem, a estimativa é de que 1 milhão e 300 mil carros deixem a capital neste feriado prolongado. A maior parte com destino ao interior. Então, as rodovias Ayrton Senna, Bandeirantes e Castelo Branco têm movimento intenso agora e devem ser as que vão registrar o maior volume de carros. O tráfego, que começou a aumentar a partir das 4 da tarde, mais ou menos, pode continuar intenso até a madrugada em algumas rodovias, entre elas a Anchieta e Imigrantes e também na Mogibertioga. Para quem fica na cidade, rodízio de veículos está suspenso amanhã e na sexta-feira. Com vocês no estúdio.